Vamos entender essa treta entre Kanye West, Kim Kardashian e Kris Jenner? Pois bem, Kanye West, em plena campanha presidencial e prestes a lançar um álbum, ele foi pro Twitter pensar em voz alta, ou melhor, em caixa alta. Bato! Aí ele, ameaçou a mama Kris, falou que já quer se divorciar da Kim, já tem um tempo. Ó, é tanta coisa, mas tanta coisa, que é melhor a gente ver isso tudo junto. Prometo que no final desse vídeo, você vai entender a dimensão do estrago que o Kanye West causou pra própria família. Aliás, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Breno, Breno Mureru, o seu sommelier de tretas gringas, pra você ficar sabendo de tudo que acontece nas gringas e também um pouco sobre a minha vida pessoal, que olha, é muito louca, inclusive tá pra sair um vlog sobre a minha recente mudança da Polônia pra Tallinn, Estônia, mas enfim, o assunto de hoje é Kanye West. E nada melhor do que começar esse vídeo, se não lendo o que ele postou no Twitter. Vamos lá. Eu entrego minha vida pra Deus quando eu digo que a mãe da North, a Kim, jamais tiraria fotos da nossa filha pra revista do Coelhinho, a Playboy. Em seguida, ele tweetou a mesma coisa, mas trocando o final, dizendo que a Kim não venderia um filme pra maiores de 18 anos com a filha deles no filme. Eu tô aqui no meu rancho, vem me pegar então. Ele também diz que foi a Kim que salvou a vida da North, a filha deles. Chris e Kim emitiram um comunicado sem a minha autorização. Isso quer dizer o quê? Supremacia branca. Aqui é o Kanye. Você tá pronta pra conversar ou vai ignorar minhas ligações? A gente vai conversar ou a gente vai pra guerra? Ele também falou sobre quando o Michael Jackson foi a público denunciar o Tommy Motola antes do Michael falecer. Kanye também disse que quer se divorciar da Kim já tem um tempo, desde a vez que ela esteve com o Mick Mill, um rapper americano, quando o Kim e o Mick se encontraram pra falar sobre a reforma do sistema prisional. Inclusive, ele terminou com a namorada poucos dias depois. Será que tem uma relação aí entre os dois acontecimentos? Eu não sei. Ele chamou a Kris Jenner, a Mama Kris, de Kris Jong-un. Um trocadilho com o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ele também falou que, abre aspas, se eu não ver meus filhos até que eles façam 18 anos, supremacia branca. Ele também falou que o filme Korra é sobre a própria vida dele. Vale lembrar que o Korra é um filme de suspense, terror, comédia, mistério, absurdos e fala sobre racismo de um jeito, assim, bem desconfortante e assustador. Essa afirmação do Kanye é, assim, alarmante, pra dizer o mínimo, né? Ele também diz que a família até tentou mandar dois médicos de avião pra 51-50-enar ele. Mas o que seria esse 51-50? É Illuminati? Não! O 51-50 é um código da Califórnia sobre internar temporária e involuntariamente uma pessoa que está passando por um surto psicótico e pode colocar em risco sua vida e a vida de outros. Inclusive, a Britney passou pela mesma coisa em 2008, esse negócio de 51-50. E aí, pra encerrar toda essa sequência de tweets, o que ele falou? Tô indo ali focar na minha música. Pra fazer uma analogia sobre a gravidade desses tweets, imagina o seguinte, você tem uma sacola plástica, cheia de bosta, mole. E aí você tá num cômodo de dois metros por dois. Sua família tá toda reunida lá. A única coisa que tem num cômodo é um ventilador de teto. O que que o Kanye fez? Pegou essa sacola de cocô, girou e jogou pro ventilador. Agora você consegue entender a gravidade da situação? Só que esse negócio do Twitter não foi um caso isolado, não. Um dia antes, teve o primeiro evento da campanha presidencial dele na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. Óbvio, né? Se ele vai ser presidente de lá, mas enfim. E aí tava lá ele com um colete à prova de balas e um monte de gente reunida em plena pandemia pra falar mais um monte de coisa um tanto quanto, assim, preocupante, como o Twitter. Só que dessa vez é ele lá, falando. Foi tanta coisa, mas tanta coisa. Mais uma vez eu vou tentar resumir pra vocês só assim os destaques. Em uma hora ele falou o seguinte, teve choro do Kanye West, teve ele ameaçando desfazer a parceria com a Adidas e a Gap, teve bate-boca com a plateia, teve discurso de salvação dizendo que nenhum dos candidatos salvaria a população não, que eles tinham que procurar a terra prometida. Ele também falou que teve o coronavirus, que ele nunca votou na vida dele. Ele também falou que queria interromper a gravidez da North. Sim, eu sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas o YouTube pode desmonetizar o meu vídeo. Então, por favor, eu e você sabemos que a palavra é a... Mas não deixa nos comentários e eu não vou falar aqui no vídeo porque eu dependo dessa renda, entendeu? O YouTube pode barrar o meu vídeo. Então, por favor, colabore comigo. Continuando. E aí, depois de toda a lama do Kanye West, Kika Darsha foi pro Instagram dar uma declaração. Ela falou o seguinte, Como muitos de vocês sabem, Kanye tem um transtorno bipolar, algo que é complicado e doloroso. E eu nunca falei publicamente sobre isso antes, por querer preservar a privacidade de nossos filhos e a do Kanye, quando diz respeito à saúde mental. Ou seja, se mexeu com a família dela, os filhos dela, não tem como ela ficar calada, né? Tinha que falar mesmo. Ela também diz que aqueles que não têm contato ou experiência com pessoas bipolares podem julgar e etc. E também podem não entender que a busca por tratamento depende única e exclusivamente da pessoa bipolar. E não da família e amigos. A não ser que essa pessoa bipolar seja um menor de idade. Além disso, Kanye é uma figura pública e as coisas que ele faz ou diz podem desencadear reações intensas em outras pessoas. Ele é uma pessoa brilhante e complicada. Não somente é um artista, homem negro, lidando com a perda dolorosa de sua mãe, o isolamento e pressão social. Tudo isso sendo intensificado pelo transtorno bipolar. Aliás, um grande exercício de empatia, né? Claro que cada um tem seus problemas, mas olha aí a lista que Dona Kika passou sobre tudo que tá acontecendo na vida do Kanye West. Pra você ver que dinheiro não é tudo, né Enzo e Valentina. Tutupão. Ao mesmo tempo, a bipolaridade não pode invalidar os sonhos e nem as ideias dele, Kanye, do Oeste. Por mais inalcançáveis ou absurdas que elas pareçam, muitas delas se tornaram realidade. Nós, enquanto sociedade, gostamos de dar importância para o assunto saúde mental em si. Mas também precisamos dar importância para os indivíduos que passam por problemas de saúde mental. Especialmente quando eles mais precisam de apoio. Que no caso é o momento do Kanye, né? Por isso, eu peço a mídia e o público que tenham compaixão e empatia para que possamos enfrentar todas essas questões nesse momento. E obrigada a todos que tenham se preocupado. Gratiluz, Kika. Darsha, do Oeste. Mas Breno, como assim? O cara falou esse tanto de coisa, jogou a merda no ventilador e agora ele vai passar impune? Mas aí você pode estar se perguntando assim, Mas Breno, se eu não posso deixar de validar os sonhos e as ideias dele, Por que então que eu tenho que deixar de validar todas as acusações e coisas que ele falou no Twitter e etc? Aí a gente chegou na parte importante do vídeo. Entender o que é a bipolaridade. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, O transtorno bipolar era antes conhecido como Manic Depressive Illness, Que em português seria como Transtorno Maníaco Depressivo, Que causa mudanças incomuns no humor, na concentração, no nível de energia e na capacidade de realizar simples tarefas do dia a dia. Tudo isso. E é por isso que surgiu aquele primeiro nome para caracterizar a bipolaridade, Que é o trânsito entre dois humores principais, o maníaco e o depressivo. No estado maníaco, o paciente apresenta grandes níveis de energia, Que podem resultar em comportamento eufórico ou super irritado, E o extremo oposto que é o depressivo. Indiferença, apatia, tristeza profunda e desespero. E a paranoia é outro sintoma que pode ser apresentado tanto no estado maníaco quanto no depressivo. Isso justificaria por que o Koenig se refugiou lá no rancho dele em Wyoming, Junto com alguns colegas e longe, completamente longe, afastado e isolado da própria família. Para você ter uma ideia do tanto que a bipolaridade pode ser complexa, existem três tipos principais, E pode ser que em alguns casos os pacientes apresentem sintomas que não se encaixam completamente nessas três categorias, Gerando subcategorias de bipolaridade. E a parte boa é que os pacientes com transtorno bipolar podem sim ser estáveis e funcionais como qualquer outro adulto, Quando não estão passando por um episódio de psicose. E é justamente por isso que eles não devem ser definidos pelas ações que eles tomam, Enquanto estão passando por um episódio. Porque eles não escolhem quando vão passar por um episódio, eles simplesmente vêm. Vale dizer que o Koenig foi diagnosticado em 2016 e até então ele estava estável. Tudo parecia estar sob controle até esse episódio, inclusive ele até fez um álbum falando sobre a bipolaridade em 2018. O negócio é que lá em 2016, na mesma época que ele recebeu o diagnóstico, Um amigo dele disse que esses remédios, esses antidepressivos, poderiam atrapalhar a capacidade criativa dele. Para ficar longe dos médicos, ele resolveu, ao invés de tomar três remédios por dia, Que era prescrição médica, ele tomava um por semana. Outro argumento que ele usou é que as pessoas hoje em dia são hipermedicadas e ele não quer isso. Ele quer só o básico. E deu no que deu, né? E por fim, o próprio Kanye West se manifestou pedindo desculpas por trazer a público assuntos que deveriam ser tratados no privado. Ele reconheceu que machucou muito a esposa e pediu perdão por favor. Além de agradecer por sempre poder contar com o apoio incondicional dela. E antes da gente soltar qualquer crítica sobre o que ele declarou, Nessa situação, a gente está lidando não só com declarações muito, mas muito delicadas, Como também um transtorno e uma pessoa com um quadro de bipolaridade muito, muito, muito complexo e delicado. E nem o próprio Kanye West consegue identificar quando ele está passando por um episódio de bipolaridade. Dito isso, não cabe a gente julgar e muito menos ficar rindo e apontando o dedo pra cara dele. Porque não é disso que ele precisa nesse momento. O que ele precisa é de tratamento e do apoio da família dele e do público. E claro, né? A gente não precisa restringir essa postura não só pro Kanye West, Mas também a centenas de milhares de pessoas que sofrem com diferentes problemas de saúde mental, né? Nossa, que assunto pesado, né menina? Então agora me diga se você entendeu toda essa treta, Fada Valentina, Fado Enzo. O que você acha de fazer um vídeo analisando assim os perigos da campanha presidencial do Kanye? Ou o que estaria em jogo no divórcio de Kanye e Kim Kardashian? Será que eles vão continuar casados? Será que a Kim vai se divorciar ou ele vai se divorciar? Eu não sei. Mas estou esperando pra saber o que você acha aí nos comentários. Não se esquece de me seguir lá também no Instagram e no Twitter, Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!